Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um OftCast. No episódio de hoje, a gente tem a honra de ter um convidado muito especial, importante para a gente, que é o doutor André Torricelli. Ele que é atualmente chefe do setor de cirurgia refrativa do Hospital das Clínicas, tem uma carreira acadêmica impecável, tem o seu pós-doutorado na Cleveland Clinic em Ohio e vai conversar um pouquinho hoje com a gente sobre cirurgia refrativa, sobre a segurança em cirurgia refrativa, sobre as modalidades que têm sido aplicadas e um pouquinho também de algumas novidades que tem nessa área. Queria dar boa noite ao Bernardo, boa noite para a Mari e boa noite, André. Boa noite, Léo. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Mari. É um grande prazer estar podendo aqui conversar com vocês hoje. Eu agradeço muito o convite e me sinto muito honrado aqui de poder participar e tentar contribuir um pouquinho aí falando sobre cirurgia refrativa. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui hoje mais uma vez. Obrigado, André, por ter aceitado o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho sobre refrativa. Precisa que a gente convocou a Mari também, que também manja muito do assunto, para a gente poder trazer as novidades, trazer para onde a cirurgia refrativa está avançando e nada melhor do que trazer quem estuda, quem tem uma carreira, igual o Léo falou, acadêmica na área, para a gente poder explorar bastante esses assuntos. Queria agradecer o convite para estar aqui de novo. Já falei antes, mas eu adoro as entrevistas, a gente sempre aprende muito e é muito legal também reforçar uns conceitos e discutir com vocês. Excelente. Eu acho que para começar, vamos ser bem do início mesmo, para conhecer o doutor André, falar um pouquinho da sua formação, como é que ele começou na oftalmologia, falar um pouco da sua carreira acadêmica, seu período nos Estados Unidos, até o retorno aqui para São Paulo. Bom, Léo, então eu me formei na Santa Casa aqui em São Paulo e depois fui para a HC fazer minha residência, lá atrás, em 2006. E durante a residência, por que me pareça, nunca pensei especificamente em fazer cirurgia refrativa. Foi no meu R3 que eu acabei fazendo sob especialidade basicamente em córnea e no final da R3 eu acabei tendo um pouco mais de contato com algumas pessoas no HC, como o Fabrício Itzel e o próprio Marcelo Neto, além do professor Samir. E eu acabei me entusiasmando muito com a área, acabei fazendo minha especialização em cirurgia refrativa e é a partir daí que começou, acho que as portas se abrirem para mim, né? As coisas foram se encaixando. Então, eu fiz dois anos da especialização em cirurgia refrativa e no final do segundo ano me apareceu a oportunidade de ir para Cleveland, né? Então, tem um médico, o Dr. Steve Wilson, que é um dos maiores nomes em cirurgia refrativa, principalmente na parte de pesquisa na área de cicatrização corneana. Eu fiz o contato com ele, tive o apoio de alguns outros médicos e acabei conseguindo fazer uma parte da minha educação lá em Cleveland. E eu acho que isso foi um dos maiores divisores de águas que eu tive na minha formação acadêmica, né? Então, não só o quanto que a gente aprende tendo um contrato aí num grande centro no exterior, que a gente tem uma estrutura hospitalar, sensacional assim, mas a gente consegue fazer um networking muito grande, então a gente começa a conhecer pessoas que a gente, às vezes, não conseguiria imaginar que a gente teria acesso. Então, a gente vai para lá, conhecer o Dr. Kruger, o Dr. Dupes, o Dr. Randallman. Então, são nomes na área da refrativa e médicos, além de outras especialidades. E a gente começa a dividir experiência, conversar, e aí a gente vai começando a fazer a parte de pesquisa, a gente vai começando a se animar, tanto com a parte de pesquisa clínica, com a parte de ciência básica, que é uma cadeira bem interessante, que aqui no Brasil a gente tem um pouquinho de dificuldade de ter acesso, né? Que é a parte de, vamos dizer, de ciência básica mesmo. Então, analisar imunistoquímica, microscopia eletrônica, formação celular. Então, a gente ir nos pormenores aí da resposta cicatricial condiana. E isso é muito interessante. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vai se animando aí, e aí, daí pra frente, eu acho que você não quer mais parar de estudar, né? Então, foi uma experiência que eu tive muito positiva, e que hoje todo mundo que vem conversar comigo, eu falo assim, olha, vale a pena ir pra fora, vale a pena esse estágio fora do país. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que sim, né? Eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem. A gente aprende muito, tanto pessoalmente como profissionalmente, conhecendo pessoas de diversas regiões do mundo aí, ter um contato bem próximo. A gente consegue ver, realmente, um nível de ciência, de altíssimo nível, sabe? Coisas que a gente começa a estudar e fala, ó, isso aqui vai mudar o que eu faço em oftalmologia daqui a alguns anos, né? Que você está ajudando a participar daquele desenvolvimento. E quando você volta, né? Você consegue distribuir esse conhecimento, né? Então, conversar com as pessoas, dar aulas e falar um pouquinho daquilo que você vivenciou, e, de certa forma, tentar ajudar as pessoas que estão começando aí. Então, acho que é uma carreira bem legal. Eu queria entrar num assunto, assim, que ainda não é muito técnico, mas porque a gente conversa muito com residentes e fellows, né? Nas nossas redes, a gente tem bastante... Nosso público é muito de residentes e fellows. E eles sempre perguntam, né? Ah, tal especialidade vale a pena? Tal especialidade não vale a pena? Está saturado? Não está saturado? Então, eu queria, assim, se você pudesse passar um panorama, assim, dessa especialidade cirurgia de refrativa, se você acha que ainda tem bastante espaço no mercado. Sei que você está inserido em São Paulo, mas você deve, né, ouvir e saber algumas referências de outros centros, né? Enfim, se ainda há um grande espaço para isso. E como você enxerga o futuro, né? Porque a gente vê um boom de miopes aí nas crianças, né? Te ouve falar que está explodindo a miopia no Brasil, que é o que aconteceu na Ásia também, enfim. Então, talvez esses miopes sejam bons candidatos à refrativa daqui a uns 15 anos, enfim. Então, talvez seja uma área que ainda vai evoluir bastante. Então, assim, desse cenário, o que você pode falar aí para quem é residente ou quem é fellow e está querendo ir para essa área? Bom, Bernardo, essa colocação é excelente, né? Então, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais, a gente fala, pô, se eu tivesse alguém me falado isso há 15 anos atrás, talvez tivesse mudado tudo o que eu teria feito, né? Então, sim, eu acho que o serviço refrativo é uma área que tem muito para crescer. Eu acho que é uma área que vale muito a pena a gente se especializar. Às vezes, não precisa ser necessariamente a sua única área de atuação, falar que aí você só se dedica para isso, mas é uma área que eu acho que todo oftalmologista tem condição de aprender. E é uma área que aparece muito no consultório, né? Então, diferente de a gente pegar um especialista de retina ou mesmo um neurofetomologista, que às vezes é uma coisa muito específica, e aí o treinamento acaba sendo muito longo, cirurgia refrativa, pelo menos, eu diria, as cirurgias mais do dia a dia, a curva de aprendizado é relativamente rápida e a demanda no consultório é muito alta, né? Então, é muito difícil a gente começar a atender hoje e não passar um jovem no consultório com 25 anos e perguntar, aí, doutor, eu posso operar? Eu posso ficar sem meu óculos? Então, é natural, essas perguntas vão aparecendo. Se você não se sente seguro para falar sobre esse tema, você acaba deixando passar. Falar, olha, é, dá para operar, mas veja bem, te vê ano que vem, vamos ver se o seu grau está estável, você não se sente confiante para indicar aquela cirurgia. E se você tivesse essa formação adequada, você ia se sentir muito mais confortável para conversar com o paciente. Acho que a gente não precisa, em vez de ninguém, operar, mas essa demanda, naturalmente, ela aparece, né? Então, assim como o paciente mais velho às vezes vai ter catarata e ele vai precisar operar, o paciente mais jovem tem uma parcela muito grande que sonha em ficar independente do óculos ou da lente de contato. Então, o campo é muito grande, que nem você comentou, a miopia não para de aumentar, então a gente tem uma projeção aí para os próximos 20, 30 anos de dobrar o número de miopes no mundo, tanto os de miopia baixa, moderada, como alta, então o campo não para de crescer. Então, eu aconselho hoje todo mundo que está especializando em oftalmologia guardar um tempinho e focar em cirurgia refrativa, que isso no seu dia a dia vai ser muito útil. Desculpa, é bem real mesmo, se você precisa de retina e não tem um grande conhecimento de refrativa, né? Que lá no HC, assim, na residência em si, a gente não vê muito, né? Mas para quem vai para o felo e tal, então, assim, e é uma demanda frequente, eu posso operar, não posso? Então, você acaba, às vezes, ou tendo um cirurgião amigo, a Mari, que eu mandava uns casos assim, pode ir esse caso aqui e tal, mas se eu tivesse tido uma formação melhor em refrativa, talvez eu tinha operado vários pacientes. Mas nesse cenário também, como que o especialista em refrativa vê isso, assim, de ter muito médico, assim, oftalmologia não especialista, às vezes o cara é retinólogo, como é que se aventura a fazer refrativa? Vocês se incomodam com isso? Você acha que tem espaço para isso? Eu ia perguntar uma coisa bem nessa linha também, porque algumas pessoas também nesse sentido me perguntam assim, ah, mas vale a pena realmente fazer um felo, por exemplo, de refrativa? Ou não dá para eu fazer um curso e aprender a fazer e seguir outra especialidade? Vale a pena? Não vale? Bom, começando por partes, aí eu acho que cirurgia refrativa é uma cirurgia realmente para o, vamos dizer, oftalmo geral, assim, você não precisa ser super especialista em cirurgia refrativa para fazer um lasique, um PRK, vou dizer que é o dia a dia aí do consultório, né? Então, você pode ser especialista em retina, fazer estrabismo, mas sabendo indicar direitinho a cirurgia, conversando bem com o seu paciente, alinhando bem as expectativas, eu acho que uma cirurgia é o câncer de todo mundo, né? Eu acho que acaba ficando para o especialista realmente casos uns um pouquinho mais desafiadores. O paciente já operou uma vez, operou duas vezes, o paciente aí colocou um anel, quer fazer uma cirurgia de superfície por cima do anel, é um auto-milping, você vai fazer um implante fássico de lente, e aí acaba às vezes caindo mais na sua mão. Mas, de forma geral, eu não acho que é uma cirurgia que só quem fez um estágio de um, dois anos precisa fazer. Indo aqui para a pergunta da Mari, né? Se você fala, dá para aprender fora? Eu acho que tudo dá para aprender fora. Se você fizer o curso de uma semana, de alguma coisa, da semana, posso aprender a fazer laser em retina fora da minha residência? Pode, mas é muito mais difícil, né? Você acaba correndo muito atrás, acaba sendo custoso. Então, você vai fazer um curso de uma semana aqui, vai no congresso, faz o pré-congresso, uma especialidade, assistir um, dois dias, e aí você tenta juntar devagarzinho isso. Mas, no começo da formação, quando a gente está saindo ali da residência, se a gente puder deixar um ano para poder realmente aprender, acho que você vai ficar muito mais confortável, porque senão você começa a ficar com dúvidas, tenta tirar de um lado aqui e dali, mas você não fica realmente seguro, seguro para aquilo que você está fazendo. Então, eu, se eu fosse sugerir assim, eu falo, olha, não precisa ser, logo você terminar a especialização, eu falo, ah, eu quero fazer retina antes, faz, mas depois se conseguir acompanhar, ser um ano um serviço assim, eu acho que você vai sair mais seguro. Mesmo que seja uma coisa, tempo parcial, né? Não precisa ser uma coisa assim, ah, vou ficar um ano só fazendo isso, mas de repente consegue algum fellow que seja mais flexível, né? Então, eu acho que é legal para você botar a mão na massa, né? Esses cursos, assim, a gente sabe que tem alguns cursos que o cara até consegue botar a mão na massa, mas é diferente do cara ter, tipo, um volume grande para ir aprendendo e fazendo as técnicas, né? Vendo o pós-operatório, que eu acho que é importante também. O próprio estágio nosso lá no HC, são quatro a cinco períodos na semana, é parcial, né? Então, não precisa você realmente deixar um ano só para isso. Mas é só, como toda cirurgia, você tem que fazer, ver o pós-operatório, acompanhar, porque eu falo, o pessoal aprende a fazer um PRK, a cirurgia é tecnicamente tranquila. Aí, chegando na primeira semana lá, o paciente está morrendo de dor, está desconfortável, a visão não está boa, aí o médico é super inseguro. Aí, vai lá, liga para o colega, fala, olha, o paciente está assim. Olha, é normal, não aconteceu. Ah, e depois, com três semanas, às vezes o paciente não está bem. Aí, o médico, aí o paciente, o pessoal vai perdendo a confiança de indicar de novo, porque ele fala, nossa, isso aqui dá muito trabalho, não é para mim. O cara não tem experiência, né? Não viu várias vezes essa situação, né? Então, é, acho que é aí que eu acho que um estágio um pouquinho mais completo, um pouquinho mais de tempo, vai te dar a confiança que você precisa ter para poder conversar bem com o teu paciente e transparecer que você está falando alguma coisa que você domina bem, para o paciente se sentir confortável e operar com você. Acho que é uma demanda até hoje em dia da cirurgia de catarata também, né, André? Que a cirurgia de catarata está ficando cada vez mais uma cirurgia com intenção refrativa. Pode não ser aquela faco refrativa do que está lendo transparente, mas tem uma demanda por uma entrega de um resultado refrativo ali excelente na faco. Então, algumas vezes vai ser necessário complementar com uma cirurgia refrativa laser, né? Às vezes ficou um grau residual. Então, acho que até para quem quer catarata, que é uma especialidade que todo mundo quer, né, vale a pena também saber a refrativa por conta desses casos, né? Não, você colocou muito bem. Acho que cirurgia refrativa hoje, cirurgia de catarata não tem como ver uma cirurgia de final de refrativa, tá? No final, hoje, não adianta falar que você vai colocar um paciente, uma lente no saco, o paciente vai ficar bem. Se ele ficar ali com menos três em miopia, vai ficar insatisfeito, se ele não criar visão de perto, se deixar ele hipermétrico, então, não adianta falar. Olha, a cirurgia foi ótima, tá? Ah, tal esse óculos multifocal para você usar. Aí vai comentar, meus amigos operaram e ninguém usa óculos. Então, a cirurgia hoje de catarata é muito parecida com a cirurgia refrativa, você tem que alinhar bem a expectativa do paciente, tem que gastar tempo de cadeira ali, conversar com ele, alinhar o que ele pode esperar. Obviamente, são cirurgias que começam de maneira muito diferente, o paciente que tem catarata, ele tem uma necessidade de operar, ele tá com a visão ruim, se ele não operar, a visão dele não vai voltar, diferente do paciente de cirurgia refrativa, que ele é totalmente saudável, pode usar óculos, lente de contato, mas no final, os dois hoje buscam muita independência de óculos, ou pelo menos diminuir o uso do óculos no dia a dia, né? Então, são áreas que se complementam muito e é cada vez mais comum, né? Então, a gente vê pacientes que operaram, ou o paciente vai, tinha RK, né? Que aí vai fazer o cálculo biométrico, acaba tendo algum problema no cálculo, que é um cálculo mais difícil, e aí você pode retraver, se trocar a lente, colocar uma lente no suco, ou você pode simplesmente fazer uma ablação de superfície aí naquele paciente e deixar ele muito bem. Então, são áreas que se conversam bastante, sim. Bacana. Bom, na verdade, você já comentou já do RK, eu acho que a gente podia, então, já aproveitar essa deixa e comentar um pouco das modalidades que a gente tem. Então, a gente já falou um pouquinho do PRK, do LASIC, e algumas modalidades novas que tem entrado, como o SMILE também. Então, se puder falar um pouquinho sobre essas modalidades. Bom, eu diria para quem está começando, eu diria que 80%, 90% do consultório vai ser PRK ou LASIC, e LASIC entenda-se hoje FENTO-LASIC. Então, o LASIC, você pode fazer com o microcerátomo, a lamela, ou cada vez mais, tendo entrada, principalmente nos grandes centros, o laser de frente segundo para fazer a lamela. Então, isso são as principais modalidades. O SMILE, que é uma cirurgia que surgiu dos últimos 10 anos para cá, ele utiliza o laser de frente segundo para criar uma lentícula no estroma, e a gente vai, em vez de fazer um flap inteiro, a gente vai fazer uma incisão de 3mm, vai tirar essa lentícula, e aí vai corrigir o grau. Então, é uma cirurgia muito interessante. Teoricamente, tem duas vantagens muito grandes no SMILE, que seria o menor impacto biomecânico, porque a gente está mexendo no estroma mais posterior, que é o estroma que tem menor rigidez, e tende a induzir menos olho seco, que é um dos grandes efeitos colaterais do LASIK e do PRK, porque o plexo nervoso superficial na córnea vai ficar íntegro no SMILE. A grande questão do SMILE, por isso que ele não entrou tão forte no Brasil assim, que é uma cirurgia tecnicamente um pouquinho mais difícil, então quem já viu uma cirurgia de SMILE comparado com o PRK, realmente a curva de aprendizado é muito maior, e a questão dos pacientes, a seleção de pacientes. Então, apesar de em tese a gente falar que o impacto biomecânico do SMILE poderia ser menor que do LASIK ou menor que do PRK, a gente já viu casos de ectasia pós-SMILE, então hoje a gente segue o mesmo perfil de triagem, se o paciente não é um bom candidato para fazer o LASIK, ele não vai ser um bom candidato para fazer o SMILE. O SMILE ainda tem algumas limitações, para a ablação principalmente hipermetrópica, então a gente não consegue corrigir ainda tão bem hipermetropia, as plataformas estão se aprimorando ainda, e a grande questão do SMILE hoje é retratamento, então se você precisar retratar hoje o SMILE ou você vai converter para fazer um flap como se fosse um LASIK ou você vai fazer uma abulação de superfície. Então tem algumas limitações na técnica ainda, algumas partes da Europa e principalmente na Ásia realmente entrou muito forte, no Brasil ainda tem um campo a crescer, eu acho que devagarzinho aí é uma tecnologia que vai ter um determinado nicho, mas não acredito que vai substituir totalmente o FENTOLASIK, acho que o FENTOLASIK hoje coloca o nível da cirurgia refrativa com resultado de excelência muito alto e quando a gente tenta passar isso é um pouquinho difícil, mas para determinados casos o SMILE vai ter, eu acho que seu espaço. Outras opções que tem aparecido em cirurgia refrativa é a questão de lente fássica, então a gente ficou aqui no Brasil um tempo sem lente fássica, principalmente lente de câmera posterior para implantar, não tinha aval da Anvisa, hoje em dia a gente tem duas lentes no Brasil, tem a ICEL da STAR, que é uma lente suíça, tem uma lente da Biotec, que é a iCryl, é uma lente indiana, que estão entrando muito e eu acho que o campo de lentes fássicas tem muito a crescer no Brasil, então são cirurgias de ótimo resultado, pacientes que já ouviram não, de tudo quanto é lado, não dá para operar, seu grau é muito alto, tua córnea não é boa, tua paquimetria é fina, você tem uma simetria e às vezes as pessoas não comentam que ele tem a possibilidade de colocar uma lente fássica e são pacientes que são muito motivados para operar, aquele paciente com 12, 15 de miopia, é um astigmatismo às vezes mais alto e que ele já, desde os seus 20 anos, estão falando para ele, olha, não vai dar para operar e quando você chega lá para ele e fala que tem uma solução segura, ele acaba ficando muito motivado e essas lentes, o perfil de segurança tem melhorado muito. além das lentes fássicas, a gente tem outras cirurgias que estão entrando aí, então tem a associação do implante do anel com a ablação de superfície, que é a cirurgia combinada, então o paciente às vezes não pode corrigir todo o grau num PRK, você pode às vezes fazer o implante de um anel, um anel chamado HM, vai diminuir aquela dioptria e você completa o tratamento aí com o PRK. Então a gente tem algumas modalidades aparecendo aí, não é o dia a dia, mas são opções. O anel, quando ele começou, ele era pra tratamento de miopia, né, antes de ser um tratamento de ceratocone, né, depois voltou aí a ser uso, né. Exatamente, né, quem pensou no anel não pensou em tratar ceratocone, né, pensou em corrigir a metropia, né, aí acabou ganhando espaço muito mais pra cirurgia de ectasia, né, mas... Eu acho que a gente podia agora entrar, assim, porque a gente tem, como eu falei, muitos ouvintes que não tem muita expertise em refrativa e falar, assim, principalmente entre LASIC e PRK, assim, quais são os tipos de pacientes em linhas gerais, que você prefere indicar um PRK e pra que tipo de paciente que você prefere indicar um LASIC? Bom, essa pergunta, ela é a pergunta de todo o congresso, né, toda sala que a gente vai assim e fala, olha, a LASIC tem mais complicação com o flap, olha, PRK é uma cirurgia tecamente um pouquinho mais tranquila, eu só faço PRK pra evitar ter dor de cabeça, mas quem faz bastante PRK sabe, pós-operatório do PRK pro paciente é uma recuperação mais lenta, dói nos primeiros dois, três dias, eu falo assim, a gente que é médico aqui, você fala assim, vou fazer um PRK no teu olho, você vai ficar uma semana sem trabalhar, tudo bem? Você fala, puxa, eu tenho que viver minhas férias, não vou conseguir operar agora, então o mesmo acontece, o paciente fala, olha, eu trabalho, não consigo parar uma semana agora, tem que esperar, então, cada cirurgia tem suas vantagens, eu particularmente, quando o exame do paciente me permite optar tanto pelo um LASIK ou um PRK, a minha opção de escolha hoje acaba sendo muito mais o FENTOLASIK, a gente tem um fator aí que é um fator uau, o paciente opera num dia, no dia seguinte ele está bem, ele consegue participar das atividades do dia a dia dele, volta para o trabalho mais rápido, fica satisfeito, tem uma recuperação visual. Agora, é para todo mundo? Não, o PRK é ruim? Com certeza também não, tem um espaço muito grande, então tem alguns casos aí, a paquimetria é um pouco mais fina, onde faz o PTA, para quem não sabe o que é PTA, PTA é a porcentagem de tecido alterado, é o quanto que a gente vai consumir de tecido naquele paciente, que é o quanto a gente vai hablar de tecido e aí se for o LASIK é o quanto é a espessura do FLEP dividido, soma esses dois e divide pela espessura central da córnea, se isso for maior que 40%, o paciente tem um risco muito alto de tectasia, então se você calculou o PTA, ele tem 7 de miopia, você vê que o PTA deu 45%, esse caso é um caso melhor para um PRK, paciente que já tem distrofia de membrana basal ou erosão recorrente, você já acaba tratando aquela distrofia, paciente que tem qualquer opacidade na córnea, seja para uma úlcera por lente de contato, infiltrada adenoviral, você já vai com o PRK acabar tirando aquela lesão, tá? Paciente que tem muito risco de trauma físico, né, então o paciente lutador de Jiu-Jitsu, luta Muay Thai, policial militar, a gente pode tender um pouquinho mais para o PRK, e aqui eu sempre gosto de fazer uma ressalva, que está assim, se a gente perguntar para um jovem hoje que se ele faz esporte, 90% da flaca faz, joga bola, ou gosta de fazer alguma atividade, beat tênis, beat tênis, a tua moda, isso é do contraindica a LASIC, a lamela também não solta sozinha ou qualquer pequeno trauma, né, então a gente pensa em traumas de alto impacto e pessoas com profissões realmente de risco. Toma um soco na cara todo dia aí num box, tal vez, né. Outra indicação boa são pacientes que tem que tomar com fissura para papel pequeno, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que nem na maré a cirurgia de catarata já pega óleo e fala essa órbita profunda aqui se eu entrar superior eu não vou conseguir mexer dentro desse olho. A gente também dá uma olhadinha, se a paciente tem aquela órbita muito profunda ou oriental que tem a fenda muito pequenininha, às vezes você não consegue encaixar bem o anel de sucção, e aí acaba o PRK sendo uma boa opção, tá? Então a gente tem alguns casos aí que o PRK acaba sendo vantajoso, mas eu particularmente quando tudo está muito bem eu acho que o LASIK é a cirurgia onde o paciente realmente se sente realizado, tá? Tanto o paciente como a gente que no dia seguinte vai ver ele e ele está super feliz com a gente também. Mas isso é interessante, né, para o paciente indicar para outras pessoas, isso faz muita diferença, né? O cara não sentiu dor nenhuma, no dia seguinte ele estava enxergando, estava trabalhando, isso faz muita diferença sendo que você já ficou um, duas, três semanas enxergando meio mal, tive dor, né? Deve fazer um pouco de diferença, assim. E é uma coisa muito comum de ver, assim, principalmente, não sei, eu vejo mais em galera que talvez surgiu um pouco mais as antigas, mas não especialista em refrativa, quem faz o consultóriozinho lá e vez ou outra chega um paciente para refrativa e a pessoa só indica o PRK, né? E não tem, é, ah, não quero, é isso, né? Não quero ter dor de cabeça e tal e acabo perdendo aí uma... O risco de equitazia é muito menor, né? É, então, existe essa questão de risco é muito engraçado, né? Então, todo mundo que não faz cirurgia refrativa e a gente ouve em todo o curso de cirurgia refrativa e diz assim, ah, o risco do PRK ele é muito menor. Se você pensar exclusivamente para equitazia, sim, mas pensar em risco cirúrgico geral é muito parecido, às vezes o PRK é um pouco maior. Então, infecção. Infecção é muito mais comum no PRK, porque a gente vai desepeterizar a corda inteira do paciente e ele vai ficar com uma linha de contato no pós-operatório. RAISE é basicamente exclusivo, né? Não é só do PRK, mas RAISE é muito mais comum no PRK e você ter um RAISE também tardio no paciente alto mil para uma complicação muito desagradável. Então, cada cirurgia acaba tendo os seus riscos, né? Então, quando bem indicado, com tudo da cirurgia, quando bem indicado e bem feito, os riscos são muito baixos, né? Então, não indicar o LASIC porque ele é menos seguro, aí sim, eu acho que a pessoa ou ela não é um especialista ou ela está um pouco insegura, porque quando você vê pelo lado do paciente, é uma cirurgia muito mais agradável, tá? Assim, realmente, eu explico para todos os meus pacientes que eu vou fazer cirurgia, eu explico as opções, né? Então, eu falo de LASIC, feito LASIC, faço PRK, falo, dependendo do caso, eu falo até de lente fássica e aí eu falo, olha, estando tudo bem, eu indiquei isso, dá para fazer o PRK? Dá. Ou quando é só o PRK, eu falo, olha, a melhor opção para você no teu caso, eu acho que é o PRK. Aí, ó, vamos só saber que o pós-operatório vai ser um pouquinho pior, porque daí ele vai conversar com o amigo dele, o amigo vai falar assim, olha, eu operei, fiquei bom no dia seguinte. Falei, nossa, eu operei com o meu médico, o meu médico me deixou uma semana doendo em casa, tudo embaçado, ele fala, pô, então, mas o praxicar é que você vai falar ressalva, mas eu fiz foi PRK. Mas em termos de grau, assim, você leva em grau, assim, que eu digo, a dioptria do paciente, o PRK, ele é, você consegue esticar um pouco mais o limite ou é só fazer o PTA lá e pronto? Ou tem, tipo assim, nominalmente, LASIC até tantos graus para miopia, até tantos graus para hipermetropia e o PRK um pouco maior? Aí depende da metropia do paciente, né? Então, conforme a gente vai aumentando o grau do paciente, o PTA vai aumentar, obviamente. Então, no cálculo, o PTA, ele foi feito, a primeira coisa é que o PTA só pode ser usado em córneas normais, tá? Então, a primeira coisa, se o paciente já tem uma simetria na córnea, não dá para usar. Então, a córnea é normal, o paciente tem lá uma topografia bonitinha. Aí a gente vai pensar que é o PTA, quando a gente faz o LASIC, a gente considera um flap mais ou menos de 110, 120 micras. A gente pode transpor para o PRK usando o epitélio, 55 micras. Então, a gente já ganhou, se a gente fizer o cálculo do PTA para o PRK, a gente ganhou 55 micras, que dá para tratar e 3 a 4 dioptrias, é bastante. Então, altos míopes, o paciente com miopia, astigmatismo, se for um pouco mais elevado, realmente vai estourar o PRK, a gente vai estourar o cálculo do PTA e a gente vai ter que ir para o PRK. E aí, é nesses pacientes, tem mais risco de regressão e, obviamente, o paciente que está na tomometropia maior tem um pouquinho de RACE a mais. Então, a gente sempre balança o risco que a gente vai correr, eu acho que o risco de diquetasia hoje tem que ser o menor possível, a gente tem diversos exames para tentar minimizar esse risco aí e se você realmente acha que o LASIC não é seguro, para graus mais altos o PRK acaba indo muito bem. O meu conhecimento é bem raso mesmo em refrativo, então estou pedindo perguntas básicas, mas é bom que o nosso ouvinte vai se encontrar. Uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar é que também não é só o PTA, que a gente vai olhar outros limites, então o acerato do paciente pressa, o córno não vai ficar muito plana, tem outras coisas que são importantes a gente avaliar, né? Aí aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta em relação à lente fássica, então a gente tem talvez uma interface aí de uns pacientes que não tem indicação para a FENTLASIC e que estão dentro do limite que a gente até conseguiria fazer um PRK, mas um automilpe, por exemplo, que às vezes poderia também ter um benefício de uma lente fássica, então pensando em talvez ter menos abeações, uma recuperação pós-operatória bem mais tranquila, menos risco de RAISE, queria perguntar um pouquinho sua opinião em relação a isso. Isso aí, essa pergunta é muito boa também, Mari, e aí vem a questão de individualizar para cada caso, tá? Então não tem, com qualquer, acho que cirurgia, falar, olha assim, os pacientes têm oito graus ou dez graus, é muito melhor a gente fazer uma lente fássica por causa das aviações de alta ordem, que a lente fássica induz bem menos do que um PRK, realmente que a gente vai aplanar muito a córnea do paciente. Tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Então a lente fássica é uma cirurgia intracular, tem riscos de cirurgia intracular como endofitalmite, tem a questão do custo, não tem como negar, né? A lente fássica, ela tem um custo muito mais alto, né? Para o paciente, a lente é importada, o dólar hoje está alto, então o que ele vai gastar para fazer um PRK nos dois olhos não sai nem o custo da lente fássica hoje. Então eu acho que cada um, para cada paciente a gente vai ter uma indicação mais precisa, tentando entender qual que é o objetivo dele, se ele quer ficar independente do óculos, às vezes se ele reduzir um pouquinho, se ele reduzir a dependência do óculos já está bom. Se você parar para pensar só como qualidade de visão, pacientes altos milpes tendem a ter uma qualidade de visão melhor com implante de lente fássica, e se é possível colocar, se o paciente tem uma profundidade de câmara anterior boa, contagem de arterial boa, eu acho que é a melhor opção, tá? uma qualidade de lente fássica. Mas aqueles pacientes que tem 8, 9 graus e uma córnea boa, se você fizer um PRK também, ele vai ficar extremamente satisfeito, vai te adorar também. Tem uma questão de magnificação da imagem também, não tem com a lente fássica? Acho que tanto a correção na córnea como a lente fássica vão dar essa magnificação de imagem, tá? Então é muito comum um paciente alto milpe ali, ele ia ser 20, 25, 20, 20 difícil ali, e quando você faz a cirurgia ele fica 20, 15. Ou se ele era 25, vai ficar 20, 20, porque realmente tem a questão da magnificação da imagem. Ao contrário, às vezes quando você opera o auto-hipermétrope, tá? Que o auto-hipermétrope, você vai minimizar a imagem. O auto-hipermétrope é desgraça. É, o calcário de as quíris ainda da cirurgia refrativa auto-hipermétrope. Então, eu gosto muito do dente fássica, mas não é uma cirurgia que a gente consegue ir no consultório indicar pra tanta gente como a gente gostaria, porque realmente tem umas limitações aí, como o custo e também pra ser uma cirurgia intracular, o paciente fica um pouquinho mais receoso de mexer. Eu fiz um seminário de dente fássica quando eu tava no R2 lá, no J. Brito, né? E, então, 2017, né? Nosso R2, né, Mari? Então, tem muito tempo já. Na época, eu fiz uma revisão lá, falava muito de catarata, que tinha uma incidência, assim, de, ao longo de 10 anos, não lembro qual que era o percentual, mas era um percentual relevante. Ainda é assim ou já melhorou a tecnologia? Depois tem que tirar a lente, né? É, a lente fássica tem duas questões bem importantes, tá? Então, quando a gente pensa em lente fássica de câmera anterior, que hoje no Brasil a gente tem a Artisan Artiflex como opção, só é a única lente de câmera anterior que a gente tem, ela fica fixada na íris, tá? Então, lente de câmera anterior a gente tem a de suporte angular, que a última lente que apareceu foi a cachê da Alcom e justamente por levar a perda endotelial ela foi retirada do mercado. A outra lente que sobrou é a lente de suporte iriano, que é a Artisan Artiflex. E a grande questão, justamente, é a lente ficar próxima do endotélio da córnea. Então, o paciente, às vezes, dorme em cima do olho, coça, fica apertando e ao longo do tempo vai tendo a descompensação do endotélio. Tem que explantar a lente e hoje em dia vai para um transplante endotelial aí. Quando a gente pensa em lente de câmera posterior, que a gente tem hoje a ICL e a ICRIU, a grande complicação no começo era realmente a formação de catarata. A literatura chegava a mostrar 20% dos pacientes desenvolvendo catarata. Pela proximidade da lente e um dos grandes fatores que eles acreditam hoje ter essa grande formação de catarata é porque a lente não tinha um furinho central que hoje tem, que eles fazem um furo central na lente para poder circular melhor o humor aquoso. Então, é justamente a falta dessa circulação do humor aquoso na face anterior do cristalino gerava um pouquinho de catarata. Mas ainda pode, ainda a gente pode ver catarata em paciente com lente fássica, você tem que explantar a lente e fazer a cirurgia de catarata depois. Hoje em dia, existe ainda discussão entre lente fássica de câmera anterior e de câmera posterior ou é unânime? Não, se for lente fássica é de câmera posterior. Não, tem muita discussão ainda. Então, o pessoal que está acostumado, que tem bastante experiência com lente fássica de câmera anterior, adora e vai defender isso. A corna é grande, não tem? Se for a artesã, a artesã você tem que abrir 5 a 6 milímetros dependendo do desenho. Então, realmente é uma abertura maior, vai induzir a astigmatismo, tem que suturar bem ali onde você vai fazer a incisão. Então, se você gerar a artesã você acorda 5 milímetros. Assim, pra mim é um negócio meio contra... A artesã você faz uma incisão de 3.2, tá? Então, não é uma incisão muito maior que uma faco aí, é um pouquinho maior que uma faco. E a lente de câmera posterior é um pouquinho menos, tá? Aí a incisão é de 2.7, você consegue fazer já e aí também é que nem uma faco, você não precisa nem fazer, nem suturar a incisão. E aí tem a tórica, igual a... como se fosse uma lente de bag, assim, né? Você posiciona e tal. Você tem tórica até 6. Aí é um pouquinho... O sistema de atrocidade é um pouquinho diferente, né? A artesã e a artiflex tem que rodar a lente pra encaixar no eixo. A lente de câmera posterior, você... Quando você pede a lente, o astigmatismo já tá no eixo daquele paciente, a lente é própria pra ele e aí você coloca sempre a 0, 180 a lente e o astigmatismo vai estar posicionado pro paciente. Por isso que é caro, né? O negócio é personalizado. Geralmente você coloca a sua lente e não complementa com uma refrativa por cima. Pode, pode complementar. Então tem um... Chama de bióticos quando a gente faz a combinação dos procedimentos, né? Então você pode realmente... Se o paciente tiver uma córnea boa e aí você pode até já deixar ele avisado. Falar, olha, você tem 17 de miopia. A gente vai tentar reduzir ao máximo. Como a cirurgia de catarata pode ter um erro biométrico, né? Na hora do cálculo da lente, na verdade, a gente pode errar o cálculo e às vezes tem um grau residual. Às vezes você explantar aquela lente, você completa o tratamento na córnea, né? Então... Às vezes o paciente tem um astigmatismo também, se não necessariamente precisa colocar uma lente tórica. Ah, ele tem dois astigmatismo. Pode simplesmente fazer... Corrigir a miopia com a lente fássica e o astigmatismo depois completar na córnea, né? Acho que bem conversado. Dura só que os pacientes que não dá pra completar, né? Então realmente o paciente já não foi um bom candidato pra LASIC-PRK porque realmente tem uma córnea mais suscetível à ectasia. Aí ele se fala que tem que colocar a lente, preferência acertar, encher o cálculo, aí se tiver algum erro, realmente pensar em explantar ou conversar com o paciente, né? Acho que cirurgia reprativa é sempre muito alinhar a expectativa, né? Então, tem aquele paciente que tem 15 graus, a gente tem a expectativa que ele fique o zero e esse paciente não fica, não quer ficar zero. Se ele ficar menos um, menos dois, a qualidade de vida dele já é outra e fica muito mais feliz. A gente vê que esses pacientes eles têm um perfil, às vezes muito... A gente fica, ah, não, o paciente vai pagar 20 mil reais numa lente fássica e então vai ter uma expectativa e não, né? Os pacientes muito altos normalmente eles são bem dóceis, assim, né? Fica menos 0,75 a pessoa tá tipo, nossa, não, zero onda. Eles são super motivados pra cirurgia, então eu acho que o segredo da cirurgia refrativa aí é conversar bem. Então, o paciente tem que saber aí dos riscos, né? Então, eu sempre falo, olha, o grau pode voltar? Pode, com certeza pode. Nosso grau pode mudar ao longo da vida. Eu falo, te passo um óculos hoje, não consigo te garantir que teu óculos vai ser daqui 10 anos o mesmo. Quanto menos operar essa pessoa. Então, tem que saber que pode voltar ao grau. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Pode sobrar grau logo depois que eu aplico laser, que eu implanto uma lente, pode acontecer também, tá? Também não é nada comum, mas se acontecer, a gente vê o que a gente pode fazer. Quais as complicações? Ó, óleo seco. Óleo seco é muito comum em cirurgia refrativa. O paciente tem que saber que ele pode sentir óleo seco, que vai precisar usar a clubificante. Operando aqui em São Paulo, que a gente tá aqui, esse ar seco, ou no inverno aqui, o paciente vai acabar queixando o remoto de olho seco. E existem complicações mais graves, né? Se o paciente fala, ah, doutor, posso perder a visão? Poder pode. É totalmente infrequente, né? Então, pensar em ectasia, RAISE, uma infecção mais severa, são casos extremamente raros. É casos que a gente vai levar pro congresso pra mostrar. Então, não são coisas do dia a dia, mas acho que o paciente tem que saber. Porque, às vezes, o paciente vem com aquela banalização da cirurgia, né? Ah, doutor, é muito simples, né? Chegou lá no consultório, tem gente que chega lá e fala, vai me operar agora? É, se eu opero aqui no fundo? Não. É bem assim, né? Vai no cirúrgico, tem que tomar cuidado, tem que ter uns preparos. Então, você tem que tomar cuidado pra passar pro paciente que a cirurgia tem seus riscos. Os riscos são baixos hoje, com tudo aquilo que a gente sabe, que vem melhorando nos últimos 20 anos. 20, 30 anos a cirurgia refrativa, né? O laser é da década de 90 aí. Mas, alinhar a expectativa e o que é conversado depois. Ah, é muito comum, faz muita cirurgia refrativa, você vai ter no seu consultório, 5 anos depois, alguém que agora voltou um pouquinho. E aí, o pessoal vai falar, olha, você falou pra mim que podia voltar um pouquinho, ah, hoje não me incomoda, não me incomoda, vamos pensar em retratar ou não. Paciente présbita, tem que falar, olha, se tudo correr bem, de longe você não usa mais óculos, mas de perto um dia você vai usar. E ele vai falar, quando eu operei, meu médico me falou que um dia eu ia precisar de óculos de perto. Então, alinhar essa expectativa é fundamental. Em termos de perfil do paciente, assim, se eu pudesse descrever o perfil do paciente mais comum, assim, que procura cirurgia refrativa, em termos de idade, de sexo, profissão, assim, ou tipo, e também ter até de nível socioeconômico, né? É um, acredito que seja uma, uma cirurgia que vai ser procurada cada vez mais com, quando o país vai se desenvolvendo mais, né? Vai tendo mais, pessoas com poder aquisitivo maior. É isso que você percebe ou não? Acho que a cirurgia é cada vez mais procurada, né? Então, independente da classe socioeconômica, a gente vê que os pacientes, eles têm a vontade aí, se possível, de ficar independente do óculos. Não é todo mundo, mas muita gente pensa em não usar óculos, tá? Via de regra, os pacientes mais jovens são os que procuram mais, então eu diria que a gente acaba operando aí na faixa dos 25 aos 35 anos, né? O paciente, às vezes, com 18, 19 anos tem muita intenção, mas ele depende muito ainda do financiamento de alguém na casa. O paciente com 25, 30 anos já começa a ter uma vida profissional mais ativa e consegue realmente buscar a cirurgia. Tem crescido muito em paciente presbita, né? Então, os pacientes presbita acabam cada vez procurando mais. Aquele paciente que falou, olha, eu vi que dá pra tentar fazer alguma coisa, fazer visão balanceada. É, o paciente mais velho ainda, hoje a gente acaba tendo a opção aí da cirurgia de catarata, e obviamente em casos bem selecionados aí, né? Então, o perfil do paciente aí, se perguntar pra mim em termos assim, homem, mulher, classe socioeconômica, isso eu acho que não tem distinção. A maioria dos pacientes acabam sendo jovens, mas a gente acaba operando pacientes aí desde os, perto dos 20 anos, e aí vai até os 60 anos aí, que começa a já entrar um pouquinho na faixa da catarata aí já. Uma coisa que eu queria trazer justamente era essa questão dos presbitas, né? Porque eu acho que o paciente, ah, jovem, 25 a 30 anos, a gente não vai ter muita dúvida aí, né? Do que tratar, ou dar ou não dar, e vai indicar. Mas eu acho que a procura dos presbitas é uma coisa que eu tenho notado bastante. Às vezes até presbita meio inicial, que chega meio desesperado, né? Começou a perceber que não tava vendo de perto, recebeu a primeira prescrição de óculos, e já chega tipo, meu Deus, me livra disso, não quero. E eu queria conversar um pouquinho então, sobre as opções que a gente tem pra presbitas, tanto presbitas iniciais, quanto presbitas aí um pouco mais avançados, né? Então, aí, realmente, então, aí são várias pacientes diferentes. Uma coisa é a gente pegar, vai, presbita míope, né? Esse paciente aí, ele fala, olha, se você tirar teu óculos, você ainda enxerga bem, né? O paciente, é verdade, se eu tirar, eu enxergo tudo. Daí o paciente às vezes fala, olha, eu enxergo muito bem de perto, eu quero que você corrija só de longe, tá? Ele tem 45 anos. Eu falo, não, mas se eu corrigir de longe, você vai piorar pra perto. Não, doutor, você não tá entendendo. Eu enxergo bem de perto, eu quero só melhorar de longe. Aí você fala, daí você tem que explicar um pouquinho o paciente, porque às vezes aquele presbita inicial, com 43, 44 anos, ele ainda enxerga bem de perto. Eu falo, ele tem que afastar um pouquinho assim, mas ele consegue. Então, míope, eu tomo sempre bastante cuidado, eu não gosto de corrigir, míope aí, vai, 4, 5 graus, aí eu não gosto de corrigir total nos dois olhos se o paciente for presbita. Então, eu sempre converso com ele sobre visão balanceada, monovisão, né? Que é deixar um pouquinho da miopia, de preferência no olho não dominante, pra ajudar na visão de perto. Se possível, a gente faz teste com a gente de contato, pra ver se o paciente tolera essa diferença, e eu acabo sempre tentando devagarzinho induzir. Falar, olha, você não quer ficar, independente do óculos que você quer ficar? Ah, é, então pense em fazer. Porque é muito mais fácil, eu vejo assim que é muito mais fácil você deixar um e-mail de miopia, e se ele não ficar satisfeito, eu vou intermino de tratar, do que realmente corrigir tudo, e ele querer voltar, falou, puxa, doutor, bem que você falou de perto, tá ruim agora, volta a minha miopia aqui. Voltar com o grau sempre é difícil. Obviamente, você explicou pro paciente, fez o teste de lente de contato, ele falou, não, doutor, eu não ligo de jeito nenhum de usar o óculosinho pra perto. Então, tudo bem, vamos corrigir, mas tem que ser muito bem colocado. O hipermétrope, presbita é um paciente, se for um hipermétrope baixo, ele é um paciente muito bom de tratar. Então, um paciente com 2, 2,5, mas tem que ser presbita já, e de preferência aquele paciente que já tá começando também a ter uma dificuldade pra longe. Então, 45, 46 anos, 1,5, 2, ele falou pro instituto, era uma águia, ele chegava a 20, 15, ele já vê que agora ele é 20, 20, 25, já tá um pouquinho difícil, e de perto ele tem muita dificuldade. Aí você pode fazer a visão brancelada, no olho você corrige pra longe, aqueles dois de hipermetropia, no outro você vai hipercorrigir, vai tratar aí 3, 3,5. A própria cirurgia do hipermétrope vai gerar aberração esférica negativa, o que melhora a profundidade de foco também, então o paciente fica muito satisfeito, o hipermétrope acaba ficando muito satisfeito. Pacientes difíceis de tratar, né, o emétrope, né, o paciente que ele é 20, 15, sem nada, ele quer só melhorar pra perto, ele tem que saber, se eu melhorar o olho de perto, vai piorar de longe, ele não tem como manter aquela visão de perto, e eu tomo bastante cuidado com esses pacientes, porque eles vão comparar os olhos, né, então eu falo, olha, realmente, esse olho aqui que eu não operei, eu tô bem de longe, aqui eu piorei de longe, pra melhorar pra perto, então ele tem que ver se ele quer ter essa piora, vai perder um pouquinho de estereopsia, vai perder um pouquinho de sensibilidade ao contraste, então é um paciente que eu tento fazer teste com lente de contato, tem que conversar muito bem, ver se ele tá motivado pra fazer isso. E aí tem um paciente que já não é legal de tratar, é o alto hipermétrope, né, então aquele alto hipermétrope, 4,5, 5 pra cima, você vê que o laser não corrige tão bem, ele tem um risco de perder qualidade de visão e linha de visão, se você tentar corrigir 4,5, 5, se não tiver estigmatismo junto, né, o estigmatismo sempre favorece a correção da hipometropia um pouquinho mais alta. E acaba tendo realmente a opção aí mais pra frente, eu acho que da cirurgia de catarata aí, com uma lente multifocal, acho que uma qualidade de visão muito melhor, eu falo, olha, chegou com 48 anos, tem mais 4, eu falo, olha, aguenta um pouquinho, tenta usar a lente de contato, segura aí até o 55. Exatamente. Eu tenho mais 4 de hipermétrope. Longe de esperar até o 55, né. E a Mari já viu meu exame, fala, ah, não opera não, cara, eu sou doido pra eu operar também, mas todo mundo que vê meu exame fala que não rola. Ninguém se anima muito, né, não. Porque hipermétropia pura, assim, é onde o perfil de aplicação do laser ainda não é o, vamos dizer, o ideal. Fica bom até uns 3, 3,5. Quando a gente começa a passar disso, você pode até colocar no laser, mas não corrige bem. E o paciente que é 20,20, ele acaba, às vezes, ficando 20,25. Muitas vezes ele não queixa. O paciente que é alto hipermétrope, ele, às vezes, é muito motivado pra operar. Então, o paciente termina 20,25 e, às vezes, tá satisfeito, né. Mas fica aquela córnea hiperprolada, o exame que se a gente olha, a gente não gosta muito. Eu ia ficar, eu não ia curtir, porque eu sou, mesmo tendo mais 4, eu sou 20,20, sem óculos pra longe. Acomodando muito, mas sou. Você cair em qualidade de visão é difícil, né, cara. Fiquei muito satisfeito, não. Falando um pouquinho ainda sobre o tratamento dos pré-spitas, a gente, você comentou, então, do hipermétrope, né, que ele vai ficar com um pouco de aberração esférica negativa. Isso não é só pra traduzir pra todo mundo, né. Então, lembrando que a aberração esférica negativa, a gente vai ter os raios que vão chegar mais pelo centro da córnea, eles vão acabar focando antes, né, dos que seria o oposto da aberração esférica que vai ficar no olho míope, né, que seria a aberração esférica positiva. Existem plataformas que vão fazer isso de forma mais intencional, tipo o Presb-Lazic, né. Qual que é o espaço que essas plataformas têm hoje em dia? Olha, pensando em abalação multifocal na córnea, então, tô pensando aí, o Presb-Lazic envolve várias modalidades de cirurgia aí, como deixar a córnea mais só hiperpolada no centro, realmente tentar fazer uma córnea multifocal, a gente tem hoje também um tratamento com lente de fim de segundo, que é o Intracor, que faz como se fosse cortes concêntricos, os anéis, como se fosse desenho de uma lente multifocal no olho. A gente acaba vendo que a qualidade de visão do paciente cai muito, né, então, eu particularmente não gosto dos resultados do Presb-Lazic ou de multifocalidade na córnea, tá, eu acho que a gente tem tratamentos melhores pra oferecer o paciente, a própria literatura, a gente acaba tendo aí resultados, aí fala, ah, 80% de satisfação, né, o paciente fica 20, 25, 20, 30, você vê que o paciente não fica mais 20, 20, então, particularmente não gosto, e são cirurgias que, apesar de alguns fabricantes, né, então, falar que tem a reversão com o monograma do laser, é muito difícil reverter essa aplicação do laser, tá, então, eu acho que hoje, o que a gente tem dos lasers aí, eu não vejo muito espaço pro tratamento de presbiopia com essas plataformas do Presb-Lazic, assim, tá, tanto com o centro pra perto ou a periferia pra perto ou deixando só a córnea hiperprolada, algumas plataformas fazem como se fosse um bredant vision, né, deixa um olho pra longe intermediário, outro deixa um pouco mais pra perto com um pouquinho de miopia, aquela ser uma, como se fosse uma monovisão balanceada, né, então, se fosse muito bom, não precisava fazer isso, então, eu não, particularmente, assim, eu não sou muito entusiasta pelo menos do que tem hoje, né, pode ser que mais pra frente a gente tenha resultados melhores. E como é que é o pré-operatório padrão ouro hoje em dia, assim, numa cirurgia refrativa, sobretudo a laser, assim, quais são os exames indispensáveis e também queria perguntar de idade, que é uma pergunta bem simples, mas a idade mínima, assim, pra você indicar e aquela questão de estabilidade do grau, por quanto tempo que tem que estar estável o grau hoje em dia? Então, é, bom, exame, primeira coisa, exame oftalmológico completo, né, então, a gente bate muito lá com nossos fellows, né, então, óbvio, é, vai fazer a cuidade visual com, sem correção, refração dinâmica, tem que fazer refração estática ciclopejada pra ver se o paciente tá acomodando, tá, então, não é incomum o paciente lá ser menos 5, quando o ciclopeji ele cai pra 3,5, o hipermétrico é mais 2, que o ciclopeji vai pra mais 4, isso vai mudar bastante o nosso tratamento, então, é uma refração extremamente bem feita, ver qualquer alteração no segmento anterior e, principalmente, né, a gente acaba ficando mais afastado aí do polo posterior e ver bem a retina, tá, pra não ter uma surpresa lá no fundo do olho que o paciente já tomiu porque tem uma rotura, descola na semana seguinte ou o paciente já tem um fundo miópico aí que você acha que mais pra frente pode ter algum tipo de alteração, às vezes melhor não mexer, então, exame físico, exame ocular completo, a gente testa a dominância ocular, quando a gente pensa em fazer, principalmente quando a gente pensa em fazer revisão balanceada, a gente tenta deixar o olho dominante pra longe, o outro olho não dominante ficar pra perto e, pensando em exame de imagem, né, então, ah, outra coisa importante, só voltando pro exemplo, é fazer cover and cover, pelo menos, né, você tem que ver se o paciente tem uma aforia ou mesmo um estrabismo aí mais importante porque o risco de descompensar é muito grande em cirurgia refrativa e você pode conversar, mas os pacientes, você fala pra eles, você prefere ficar independente do óculos ou estrabismo, é, olha, prefiro ficar usando o meu óculos mas ter meu olho alinhadinho do que ficar sem o meu óculos. Ele pode evoluir com diplofia então, né, pode evoluir com diplofia e pode realmente ficar com um desvio manifesto ali e se ele não tiver muito grau pra tratar e que o tratamento é com óculos, você fala, ei, eu perei pra ficar sem óculos, vou ter que usar os óculos pra tentar deixar alinhado, fica uma bagunça ali e se tiver diplofia então, aí o paciente vai ficar bem satisfeito. Então, essa é uma parte do exame oftalmológico que muita gente às vezes não considera, principalmente em hipermétrico mais alto aí, que nem o Bernardo, que você vai às vezes vai lá, o cara tem uma esoforia acomodativa e isso pode, o paciente pode ficar bem satisfeito. Pensando na parte de imagem, então, de básico, é uma topografia de córnea, é uma paquimetria, tá, cada vez mais uma tomografia de córnea é essencial, tá, então, eu acho que operar hoje o paciente sem ter uma tomografia, você pode deixar informações importantes e passar, tá, então, você precisa aí de um mapa paquimétrico, avaliar a elevação posterior, existem alguns índices que esses tomógrafos dão, então, tanto o Pentacamp como o Galileia, tem alguns índices que podem nos ajudar a indicar uma cirurgia e, por mais, para uma outra cirurgia ou mesmo contraindicar o procedimento, tá, então, pelo menos uma tomografia e casos um pouquinho mais elaborados assim, a gente vai acabar pedindo ou um mapa epitelial para ver se é um retratamento, como é que está o epitério daquele paciente ali ou às vezes um OCT de segmento anterior, se a gente pensar em lente flássica para ver o espaço sulco a sulco, o tamanho do ângulo aí, aí depende um pouquinho da cirurgia que a gente vai planejar, tá, mas para a PRK e LASIC uma tomografia de córnea acaba sendo bem suficiente. Acho que para concluir uma última pergunta, eu acho que é uma novidade que tem cada vez mais se discutido em congresso e no exterior, é com relação à inteligência artificial, que já tem sido utilizada em algumas outras áreas e acho que na cirurgia refrativa, que é uma área de alta tecnologia, ela também tem sido trazida à tona, então, o que a gente tem de que a inteligência, qual que é o papel dela na cirurgia refrativa e ver onde que ela vai poder auxiliar um pouco a gente? Acho que a inteligência artificial tem entrado aí em todos os segmentos aí da medicina, na oftalmologia também tem, começou a falar muito em inteligência artificial, principalmente com retina e a aposentação de retinografias e obviamente na cirurgia refrativa não foge a regra, tá, então cada vez mais softwares são utilizados aí, a gente acaba colocando tudo dentro do mesmo saco, falando de inteligência artificial, mas a gente já tem alguns softwares que a gente coloca os dados do paciente, então dados importantes para a cirurgia refrativa é idade, né, que você acabou me perguntando, na verdade eu acabei não falando aí, mas teoricamente acima de 18 ou 21 anos, dependendo da plataforma do laser, é aprovado, eu gosto acima de 21 sempre e alto mil, para o paciente ir 5 para cima esperar perto dos 23, 25 anos para ter certeza da estabilidade refracional, tá, então é um ano mudando no máximo meia de optria para a gente considerar aquele paciente estável, então a gente vai ver idade, o quanto de ametropia a gente vai tratar, o padrão topográfico desse paciente, o perfil paquimétrico e você coloca aí qual cirurgia a gente pretende fazer, se é PRK, LAZIC, FENTULAZIC, a espessura do FLAP, a gente alimenta essas informações ali no software e ele vai te falar se você pode operar ou não, tá, mais interessante que isso são mecanismos de inteligência artificial que você alimenta o banco de dados com imagens, então, semana passada mesmo a gente viu lá no HC, uma aula do Dr. Wallace Chabon, lá da escola paulista, onde ele está desenvolvendo um banco de dados enorme com imagens, só com imagens de topografia sem índice nenhum, tá, então, a gente procura muito um valor mágico para dizer se a gente pode operar ou não, olha, se o PTA dá acima de 40, eu posso, se o Artmax der abaixo de 400, melhor não fazer, se o D do Belim Ambrose der acima de 1.3, toma cuidado, são valores que ajudam, mas não tem um número mágico que vai te falar se você pode operar ou não, e hoje, a combinação desses índices por inteligência artificial tem cada vez ajudado mais, então, deixado os índices mais robustos, e, que nem eu estava falando o professor Wallace da escola paulista, ele está montando um banco de dados só de imagem, então, sem os números, a gente vai alimentando só topografia, 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 e aí, o, 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 a inteligência, a máquina vai dizer para a gente se aquilo lá é uma topografia normal ou não, baseado nos milhões de exames que estão dentro do exame, então, isso está em construção, e, e o que vai ser mais legal é que o aparelho às vezes vai mostrar para a gente aquilo que a gente não estava procurando, então, olha, a gente fica sempre olhando a seratometria, a gente fica sempre olhando a assimetria, mas, às vezes, ele vai olhar para um outro lugar que a gente não estava olhando e fala, olha, isso aqui também é fator de risco, tá vendo, se a gente tiver esse dado aqui alterado na topografia, esse paciente não pode ser operado, né, então, acho que o uso da inteligência artificial cada vez vai crescer mais, vai cada vez ajudar mais a gente. Tem esse fator que é muito legal, né, que a gente pensa de um jeito diferente, né, porque o que a gente querendo ou não reconhecimento de padrão é uma coisa que a gente também meio que aprende a fazer, né, a gente vai olhando tantas topos que a gente vai ficando, tá, então, esse dá para operar, esse não dá, e a gente aprende a olhar aquilo da nossa forma humana, né, mas tem coisas que realmente, né, então, a gente, ah, coisas que a gente considera importantes são coisas que fazem sentido, lógico, né, então, a cerato, a espessura, que a gente sabe que são fatores de risco, né, e as vezes coisas que não estão esperando, porque na nossa cabeça não fazem tanto sentido do porquê ser assim, mas a inteligência artificial muitas vezes não vai falar o porquê que aquilo é, mas reconhecer aquele padrão ali traz coisa nova, né. Isso que é bem interessante, né, às vezes a gente acha uma coisa que a gente nem estava procurando, né, o Léo falou que ia concluir, mas eu ainda tenho umas perguntinhas para fazer aqui, calma aí, Léo, segura aí, é, queria perguntar sobre aqueles tratamentos topo-guiados, guiados por aberração, né, que realmente, assim, eu não sei nada disso, eu queria entender qual que é o papel, qual que é a indicação desses tipos de tratamento. Então, quando o X-Men Laser apareceu, que hoje a gente chama os tratamentos mais iniciais lá, no final da década de 90 e começo de 2000, de tratamento convencional, então, o laser, ele já tratava ilupia, astigmatismo e hipermetropia, que são aberrações que a gente considera aberrações de baixa ordem, e tratava uma área central ali de 5, 5,5 milímetros e não fazia uma zona de transição para a periferia. Então, corrigia bem o grau, mas existe, não é só o quanto a pessoa vê, existe a qualidade de visão daquela pessoa. Então, o paciente tinha queixa de visão noturna quando a pupila dilatava, tinha halo, glera, espalhamento de luzes era muito comum. E se ainda melhorar, esse perfil de ablação, começaram a se desenvolver plataformas diferentes para tentar melhorar esse perfil de ablação na córnea. No começo, quando surgiu a cirurgia personalizada, a primeira coisa que a gente pensava na nossa cabeça era a cirurgia guiada por frente de onda. Então, existem alguns aparelhos que são os aberrômetros que vão quantificar para a gente, além da aberração de baixa ordem, miopia, hipermetropia, estigmatismo, as aberrações de alta ordem. Então, vai ver a aberração esférica, que é a aberração mais induzida, que mais atrapalha a visão, vai ver coma, trifóia, tetrafóia, vai quantificar isso e vai tentar gerar um perfil de ablação específico para aquele paciente para tentar tratar não só a miopia, hipermetropia, estigmatismo, como tentar melhorar essas outras aberrações. E quando isso surgiu, agora todo mundo vai ter supervisão, 20 e 15, 20 e 10, todo mundo vai enxergar muito mais do que consegue. Mas isso não foi bem a realidade. Então, a principal causa de desconforto do paciente é a reação de baixa ordem. Então, as plataformas personalizadas melhoram muito a visão, mas hoje em dia a gente tem o que a gente chama das plataformas otimizadas, que seria, otimizada é um padrão que tenta, ele trata, além de tratar a miopia no centro, vai fazer uma zona de transição, vai tentar manter as fericidades da córnea para induzir menos aberração esférica. E para a população em geral, você fazer um tratamento otimizado, que é um tratamento também baseado em dados populacionais, que o laser vai melhorar a aplicação do laser na zona de transição e fazer um tratamento personalizado por frente de onda, muitas vezes a gente não vai ter resultado diferente, o paciente vai ter a mesma satisfação. existem alguns casos que aí sim, o tratamento guiado por frente de onda pode ser benéfico, então o paciente já tem alto índice de aberração no pré-operatório, então o paciente já queixa às vezes de qualidade de visão noturna, o paciente tem uma pupila muito grande, você sabe que a zona de tratamento vai ter que ser um pouquinho maior, o paciente já tem uma simetria na topografia, então em alguns casos relacionados, a gente tem ainda um espaço para usar a cirurgia guiada por frente de onda. Cirurgia topo guiada também é a mesma coisa, a gente em vez de usar o padrão da berrometria para fazer um feixe de laser personalizado para aquele paciente, a gente vai usar a topografia daquele paciente para tentar gerar um perfil de ablação específico. A cirurgia topo guiada quando surgiu também era usada para córneas irregulares, então a gente usava para paciente pós-transplante, paciente pós-RK que tinha uma córnea mais regular, a gente tentava tratar primeiro a regularidade daquela córnea e no segundo momento a gente via quanto sobrava diametropia para depois tentar corrigir. Se você conseguia se acertar tudo no tratamento, melhor ainda. Hoje em dia existem algumas plataformas como a WaveLight que usou Contoura que é para fazer cirurgia topo guiada em olhos virgens de tratamento. Então olha, paciente que poderia fazer uma otimizada ou fazer uma topo guiada para tentar melhorar. E os resultados são muito bons também, mas a mesma coisa é que dá a guiada por frente de onda no paciente virgem de tratamento. São muito semelhantes, não tem uma superioridade. Então via de regra um paciente aí que nunca mexeu no olho com a metropia dentro de uma faixa vamos dizer, dentro do que a gente está acostumado a tratar aí de 1,5, 2,000 pi até 6, 7,000 pi aí não vai ter muita diferença significativa se você fizer uma cirurgia otimizada que é o que a gente usa hoje, praticamente a gente não faz uma cirurgia como em Senoca as novas plataformas ou se você fizer uma cirurgia customizada seja por frente de onda que é guiada pela biometria ou se você fizer uma topo guiada. Acho que esses tratamentos acabam tendo nichos um pouquinho mais específicos aí realmente para casos de reoperação ou córneas já mais mexidas. Agora acho que realmente para terminar a última pergunta que eu queria fazer é sobre as contraindicações e complicações principalmente do LASIC e do PRK contraindicação a gente sabe ceratocone a gente falou de altas ametropias que excedam PTA tem alguma outra contraindicação que salta aos olhos ou basicamente essas mesmas e as complicações a gente já falou de RAISE mas que eles falassem um pouco das complicações de FLAP que agora diminuíram muito com o FENTO mas antes quando tinha o microcerato não tinha e também fala daquelas ceratites no lamelar difuso rapidamente só para a gente encerrar realmente então primeira coisa a triagem primeira coisa é expectativa então o paciente às vezes tem uma expectativa erral da cirurgia o paciente ambliúcle de olho ele acha que vai melhorar o paciente é 20-20 e acha que ele tem que chegar a 20-15 que se sobrar meio grau de miopia inaceitável que ele não consegue ver que a cirurgia tem riscos às vezes já não é o bom candidato tem que conversar bem com ele e ele entender e aceitar que a cirurgia que eu falo tem um trabalho bem interessante da Cintia Roberts que é uma pessoa que estuda muito biomecânica de córnea que ela fala a córnea não é um pedaço de plástico então a gente não vai aplicar um laser no plástico é um tecido vivo que pode ter uma cicatrização diferente de uma pessoa para outra e por isso que às vezes o grau não sai do jeito que a gente programou a questão de idade então se a gente vai selecionar um paciente idade é um fator de risco muito importante que eu levo em consideração é muito diferente operar um paciente com 20 anos e operar um paciente com 30 anos então a córnea biomecanicamente tende a ficar mais rígida com o passar dos anos o risco da topografia estar se alterando é muito menor perto dos 30 anos então a gente considera a topografia espessura de córnea então não existe um número mágico com a espessura de córnea mas a gente pensar que normalmente na população a espessura média é de 530 540 micras a gente coloca dois desvios padrão pra cima dois desvios padrão pra baixo a gente vai ter que 470 480 micras é uma córnea fina e que pra baixo disso pode até ser normal mas é um evento raro na população então aquele paciente que tem 450 micras de córnea ele pode até ter uma topografia normal mas tem que tomar cuidado que ele tem uma córnea já muito fora do que a gente encontra na média das pessoas quanto a gente vai tratar né então obviamente quanto mais alto o grau maior o risco daquela cirurgia então tratar um grau e meio de miopia não é igual tratar um e isso aí tem que ser levado na equação e obviamente o principal fator disso que a gente tem hoje é a topografia então a gente fala muito em tomografia mapa epitelial estudo biomecânico e no final o exame principal hoje que a gente acaba usando é a topografia da parte anterior da córnea então é ali que a gente vai tentar achar os principais erros e como o professor Samir que foi meu mentor lá na HCCM falava a gente vai montando uma equação e vai ponderando o risco então acho que cirurgia refrativa é muito quanto o cirurgião e o paciente querem considerar suportável aquele risco então tem gente que fala olha o risco para mim tem que ser praticamente zero então tem que estar tudo bem redondinho outros vão falar olha não se tiver uma coisinha bandeirinha amarelinha aqui mas o resto estiver bom para mim está bom e se o paciente topar vai bem aí você vai correr o risco maior acho que todo mundo está nociente tudo bem o que não pode realmente passar aqueles limites clássicos da cirurgia aí realmente já não tem cabimento complicações então a gente vai ter desde complicações complicações leves que é o muito mais comum é o frequente do dia a dia então o que é uma complicação em cirurgia refrativa olho seco é de longe a complicação mais comum é muito comum os pacientes queixarem de olho seco nos primeiros meses e alguns pacientes queixam ao longo da tempo então minha esposa mesmo fez LASIK e ela queixa 15 anos depois que o olho está seco aí que fala poxa no inverno agora tem que ficar usando lubrificante se você perguntar para ela se ela operava vai falar que é a melhor coisa que ela fez na vida então falar de complicações não significa dizer que o paciente não vai operar mais é simplesmente alertar do que pode acontecer hipo e percorreção isso a gente sempre está sujeito a sobrar um pouquinho de grau ou às vezes passar um pouquinho do ponto a gente corrige mais o que a gente gostaria o paciente tem que estar ciente a gente não busca o zero a gente tem que evitar o paciente falar olha a gente vai zerar teu grau a gente vai te deixar independente do óculos você vai enxergar tão bem igual você está com teu óculos hoje e se isso às vezes sobrar um pouquinho de miopia se você tiver 20 e 20 a gente às vezes não precisa tratar então pode sobrar um pouquinho de grau outra complicação muito comum é a regressão o grau voltar então a gente vê 5% dos pacientes às vezes o grau volta um pouquinho complicações mais graves é aquilo que a gente tem a gente gasta mais tempo conversando com o paciente então você falou pensando no LASIC que a gente tem de complicação no começo é que olha o paciente no dia seguinte principalmente para ver se o FLEP está bem posicionado então estrias e dobras o FLEP tem estrias e dobras o paciente está com a visão um pouco embaçada no dia seguinte tem que retratar na hora não vai sumir sozinho não adianta ficar olhando a gente dá aquela você dá aquela você coçou teu olho você dormiu você falou teu olho ontem joga a copia para o paciente mas tem que voltar a sua cirúrgica e alisar aquele FLEP de novo DELICAR que você comentou então DELICAR para quem não conhece é ceratite lamelar difusa é um processo inflamatório estéreo não é infeccioso que acontece nos primeiros dias da cirurgia de 3 a 5 dias e por isso que a gente tem que acompanhar o paciente que faz LASIC de perto então normalmente começa na periferia mais na borda do FLEP conforme vai passando e a evolução é muito rápida de um dia para o outro aquele processo inflamatório vai chegando no centro da visão e o paciente vai queixando de embaçamento visual e aí no começo a gente trata com corticoide corticoide em altas doses de hora em hora em gotas pode até associar a via oral em alguns casos ou não já levanta o FLEP lava e aí você é como se realmente tirar o problema com a mão você tira aquela processa inflamatória aquelas células inflamatórias células brancas com irrigação com BSS no dia seguinte o paciente está bem também crescimento epitelial é outra complicação aí relativamente curto prazo então às vezes fica uma fístula na margem do FLEP e as células epiteliais em vez de crescerem por cima do FLEP entram embaixo do FLEP ficam parecendo ilhas esbranquiçadas se ficar na margem do FLEP um a dois milímetros da margem do FLEP a gente pode só acompanhar aquele paciente não vai ter queixa de visão parando por ali segue segue a cirurgia só observando se começar a adentrar mais pro centro da visão às vezes gera um astigmatismo regular você tem que levantar aquele FLEP raspar bem aquelas células epiteliais tanto da face posterior do FLEP quanto do estroma desculpa e reposicionar aquele FLEP e o duro do crescimento epitelial é que muitas vezes a gente faz tudo isso e ele volta a crescer aí você tem que tirar de novo às vezes colocar cola de fibrina em volta ou calente de contato em últimos casos suturar o FLEP e pensando mais traviamente pensando no LASIC é ectasia então ectasia de córnea todo paciente tem risco e eu sempre falo pra todos os pacientes paciente jovem que opera enxerga bem nunca mais volta no oftalmologista então eu sempre falo pros pacientes olha tem que acompanhar uma vez por ano principalmente nos primeiros dois, três anos vem aqui vê a visão a gente faz uma topografia de controle pra tá seguindo esse paciente uma coisa que eu acho assim engraçada barra interessante que às vezes acontece pacientes chegarem referenciados com ectasia pós-lozique e os pacientes eles não tem nem ideia que o que eles têm tá relacionado à cirurgia eles chegam ah eu operei minha visão era boa e tal e daí sei lá três anos atrás eu desenvolvi ceratocone e ninguém nunca explicou pra eles que teve uma relação que teve alguma coisa assim parece que as pessoas meio deixam passar desse jeito de propósito é o cirurgião às vezes não quer assumir que teve uma complicação a nossa primeira tendência em qualquer complicação é sempre negar a gente olha um DLK e fala não deve ser DLK isso aqui e aí vai no dia seguinte já tá tudo tomado ali né então que nem essa atitude infecciosa que é outra complicação que eu não comentei tem que ser agressivo tem que levantar a colicultura entrar com antibiótico no ASIC se precisar a gente amputa o flap mesmo não tem jeito não é nem o final de mundo mas tem que detectar precoce e assumir que tá acontecendo um problema e tratar e hoje mesmo no consultório eu peguei um paciente que era assim também ah eu operei em 2015 minha visão ficou boa até 2018 2018 começou a operar aí eu resolvi ceratocone é uma ectasia pós-lozique refrativa ele tinha mesmo era leve ainda e ele falou que o médico que ele foi lá várias vezes nunca comentou nada quando ele foi em outro oftalmologista outro oftalmologista comentou que podia estar relacionado com a cirurgia então a gente tenta meio tampar o sol ali por isso que é importante você comentar e esse paciente que eu vi justamente hoje ele tinha o exame pré-operatório normal eu falei pra ele esse exame pré-operatório é maravilhoso se eu tivesse vindo aqui eu provavelmente não sei como é que foi feita a cirurgia mas indicado eu teria indicado também ele tinha lá 1,75 de miopia é uma tomografia de córnea totalmente normal e ele tinha tomografia ano a ano acompanhando depois então é uma complicação bem rara mas que pode acontecer a triagem hoje tem cada vez melhorado mais o paciente tem que estar ciente que ele tem que estar acompanhando até porque a gente já tem o que fazer se começar a ectasear hoje a gente tem diversos tratamentos pra melhorar pra evitar problemas a pior e às vezes melhorar a visão dele indo pro PRK a gente tem aí a mesma coisa também hiper-hiper-correção pode ter infecção no pós-operatório principalmente que a gente tá tirando o epitério o paciente vai com a lente de contato sempre orienta o paciente também ai eu preciso é usuário de lente de contato cai a lente de contato no chão ele pega coloca no olho de novo sempre fala olha se caiu você não vai mexer nessa lente você deixa ela lá me lia com o consultório coloca outra lente e manipula o menor possível menos possível essa lente de contato no olho tá desepterizado da córnea mas a principal complicação do PRK além de dor que é muito comum nos menos dois dias o paciente tem dor tem a questão da estabilidade refracional no primeiro mês então também é uma coisa a ser bem conversada é uma complicação que faz parte da cirurgia que nem o lasique depois do circo o PRK vai demorar pra recuperar a visão o paciente tem que saber porque gera uma ansiedade se não explicar que ele vai ter dor no primeiro dia ele vai te ligar de madrugada pra conversar com você porque ele vai estar assustado olho vermelho lacrimejando às vezes a pálpebra é inchada e se você não explicar a visão dele com uma semana ele vai estar te cobrando eu falo olha, tá tudo embaçado tá pior do que antes as vezes o paciente tinha dois milpia eu falo olha, tô chegando pior do que quando eu chegava com óculos antes e Raze Raze é a complicação que todo mundo que faz PRK tem medo de ter principalmente em abetropias mais altas então você conversa com o seu região refrativo mais antigo eles viveram a época do Raze que não tinha mitomicina pra usar então hoje quando a gente vai fazer uma ablação de superfície pelo menos pra quem tem aí três, quatro dioptrias pra cima a gente vai usar mitomicina tem alguns oftalmologistas que usam mitomicina pra todo mundo mitomicina a 0,02% por 30 segundos na hora da aplicação depois da aplicação do laser no PRK é muito eficaz em prevenir Raze só que no começo do PRK não tinha então os cirurgiões mais velhos começaram a fazer PRK começaram a desenvolver Raze e aí essas pessoas acabam tendo muito medo de Raze eu já ouvi alguns cirurgiões falaram ah, eu prefiro ter uma ectasia do que um Raze porque é muito menos frequente na clínica dele ter ectasia do que Raze que era muito comum com mitomicina hoje eu não vou dizer que acabou porque ainda a gente acaba tendo um outro caso mas acaba sendo muito, muito infrequente mesmo em apetropias de 8, 9, 10 graus aí o Raze é muito infrequente tendo Raze tem que conversar com o paciente se o Raze ficou no lateral você pode só acompanhar com o passar do tempo a tendência do Raze é diminuir às vezes espontaneamente ele melhora se o Raze se o Raze não melhorar em 3, 6 meses depois do aparecimento então o Raze o Raze verdadeiro o tardio aparece mais ou menos no terceiro mês após a cirurgia aquele paciente que passou o primeiro mês ele tá ótimo 20 e 20 ele chega lá com 3, 4 meses no consultório reclamando de uma baixa divisão tem que ter calma pra tratar esse paciente então a gente tenta usar um corticoide pra melhorar normalmente o Raze tardio ele não melhora com corticoide aí você tem que ter calma com o seu paciente se for um olho só ela fala espera que tem uma grande chance de com o próprio tempo isso se resolver e aí realmente eu peço pra esperar pelo menos 6 meses se for no lateral normalmente a visão não fica tão ruim quando a gente olha aquela opacidade e acha que o paciente não é chegando nada às vezes o paciente é lá 20 e 40 20 e 50 e com o próprio tempo vai melhorando caso não melhore depois de 6 meses aí sim você pode programar um PTK pra fazer você pode pensar em fazer uma remoção manual do Raze ali aí você tem algumas opções aí pra tratar esse Raze excelente acho que a gente abordou de Azinho hoje aí é agradecer a doutora André pelo episódio pelas conversas eu acho que além de agradecer a gente é importante destacar assim né que na cirurgia refrativa a gente tem muitas contribuições brasileiras né pra cirurgia refrativa no mundo então é muito legal estar aqui com um grande especialista e referência nisso com essa ótima conversa aí que a gente teve obrigado doutora André foi ótima a mesma conversa e depois a gente tem que programar um próximo aí com outros temas mas foi muito interessante eu agradeço aí o convite foi um prazer conversar com vocês aí foi bem legal mesmo e aí Legenda por Sônia Ruberti